A hora de caminhar eu vou, vou pra botela que o samba já me chamou Chegou a hora de caminhar eu vou, vou pra botela que o samba já me chamou Samba bonito na botela, ela também Eu não vou ficar parado aqui conforme estou, vou pra botela que o samba já me chamou A hora de caminhar eu vou, vou pra botela que o samba já me chamou Chegou a hora de caminhar eu vou, vou pra botela que o samba já me chamou Só que serve Vem samba, ia ia, vai Vem samba, ia ia Vem samba, vem samba, ia ia Vem samba, ia ia Vamos assim Vem samba, ia ia Vem samba, ia ia Vem samba, ia ia Manda outra, Márcio, manda outra, muda outra aí, vai lá. Tenta lembrar outra, segura ele, vai mudar o pagode, faz cantar ao vivo na roda de samba, vai mudar o pagode. Isso, essa aí ficou rápida, mas aí? Vai que tá valendo, é isso mesmo, vai pegando aí. Só acerta o vídeo, vai lá. Fica comigo, rapaziada tá tirando, olhando os dedos aqui no improviso, vai lá. Aí eu já esqueci, vai lá, vai lá. Mas é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Valeu, galera. Mas aí uma dica que eu vou dar pro parzinha, vai lá, no ritmo lá, vai lá, continua naquela pegada lá. Nessa maia, que tava rápido o ritmo, aí a rapaziada, quando for mudar o ritmo, tava rapidão. Aí quando for mudar o ritmo tem que mandar a música no mesmo ritmo. Se for mudar o ritmo tem que parar, parar a música, né, parar o ritmo, né, manzinho. Então vai lá, vai lá. Leva o finalzinho lá pra finalizar, naquela lá. Vem samba, ia, ia. No ritmo que tava, vai. Vem samba, ia, ia. Isso. Ia, ia. Vem samba, vem samba, ia, ia. Vem samba, ia. E aí tá em dó maior, a gente levou umas duas músicas em dó maior. E aí é o seguinte, o mesmo ritmo, aí vai mudar a música. Continua aí no improviso aí, na roda de samba. Aí se você não lembra nenhuma música em dó, no mesmo ritmo, aí não pode mudar o ritmo, entendeu? Aí você tem que parar o break. Aí o que você faz? Em vez de você mudar o ritmo, você muda o tom da música. Outra música, aí você muda o tom, entendeu? Aí manda outra música nesse tom aí. Pensa aí, pensa aí. Vai, vai. Manda o improviso aí. Outra música aí. Faz o som maior. É, é. O bagulho é doido, rapaz. Tá ruim de memória, foi derrota. Tem que pôr o sério emocional. Pensa aí. Faz o som maior, que tá no mesmo ritmo. Faz o som maior. Som maior. Aí preparação pra ir pro som maior. Recosete, mano. Preparação, recosete, som maior. Aí, som maior. Aí, ó. Aí você manda a música no mesmo mandamento, entendeu, mozinho? Isso aí é uma dica aí pro rapaziada com a roda de samba aí. E a rapaziada tá pegando na aula aí, na prática aí. Seqüência aí, vai lá, pô, manda a aula aí, manda aí, lá. Vai lá, pô, manda aí, vai. Preparação. O que é que é que preparou? Aí vou supor que acabou a musa. Segura o som maior. Aí tá no som maior, acabou a musa. Aí o cara apertou. Faz o fó maior aí. Fó maior. Não, aí tem que fazer a preparação. Recosete, eu dou com sétima. Preparação, fó maior. Vai lá, masinho. Fó, 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 fó.